Salve, salve, galera! Hoje eu tô em casa, não tô no laboratório, porque eu tô fazendo um experimento dentro de casa, um vídeo que vai sair daqui a pouco. Então aproveitei, já que eu tô esperando, porque o troço ficou muito maior do que eu esperava, leva muito mais tempo, já são 9 horas da noite, eu resolvi aproveitar e fazer esse vídeo aqui. Esse vídeo que eu vou fazer hoje era pra ser um pega-seus-jalecos, mas ele, na verdade, vai ter que virar um arauto na torre. É o seguinte, alguém tinha me pedido nos comentários do YouTube pra testar aqueles colchões que vendem colchões com imã, colchões com raios infravermelhos e aquelas outras coisas, e aí eu fui ver, pesquisar um pouco na internet pra tentar testar isso. O problema é que esse colchão custa pra pagar a tela de 8 mil reais. Então se alguém quiser comprar pra mandar pra mim um colchão, é só escrever pra portademafia.gmail.com, manda pra mim que eu teste, não tem problema nenhum, mas eu não vou pagar 8 mil reais no colchão. Então, o que eu resolvi fazer? Pra não deixar a pessoa na mão, eu resolvi pesquisar na internet e ver o que de fato se sabe sobre esse colchão e quais são os efeitos na saúde de imãs e de infravermelho. E aí, o que era um pega-seus-jalecos vai virar um arauto na torre, que é o que eu vou explicar pra vocês hoje. Então, eu fui procurar na internet, primeiro, o que o colchão, dizem que o colchão faz, na verdade. Então você pode procurar, tanto em inglês quanto em português, tem um monte de empresa que vende, vários vendedores, você pode comprar em várias lojas. E você consegue achar em alguns lugares, dizendo o que eles fazem de bom, tá? Então, uma das coisas que eles falam é que o colchão é bom, tem os ímãs, e esses ímãs ajudam no alívio de dores na região lombar, prevenem câimbra, varize, ajuda no controle da pressão arterial, desintoxica o organismo, tudo isso os ímãs fazem. Então, o campo magnético gerado pelo ímã. Isso não é verdade, é uma opção do ciência, na verdade. Não tem nenhuma comprovação científica de que aquele campo magnético consegue fazer qualquer tipo de coisa sobre o corpo humano. Uma das coisas que mais poderia se aproximar é o fato de que as células vermelhas no sangue carregam oxigênio, tem uma proteína chamada hemoglobina, e essa hemoglobina tem ferro, e o ferro seria magnético. É a explicação que tentam, e isso facilitaria a circulação de sangue nesse campo magnético, quando você estiver deitado lá na cama dormindo. Também não é isso. Tem trabalhos que tentaram mostrar isso, mesmo fluxo sanguíneo, e como é que melhora a circulação usando o campo magnético, e eles concluíram que o campo magnético ou não não fazia nenhuma diferença. O problema de você usar campo magnético, o problema de várias dessas pseudociências, ou seja, essas coisas que as pessoas dizem que funcionam, mas é impossível de provar, é porque a gente está imerso em campo magnético. A Terra tem um campo magnético, e essa câmera que eu estou falando tem um campo magnético, o monitor que está atrás dela tem um campo magnético, e esse computador aqui do meu lado tem campo magnético, a televisão que está atrás dessa parede também tem um campo magnético, o micro-ondas que está lá também tem um campo magnético, tudo tem campo magnético aqui em volta. Então é muito difícil você dizer que o campo magnético daquele colchão vai fazer alguma coisa, é muito difícil você testar uma pessoa, você fazer um grupo controle de uma pessoa sem campo magnético, visto que ela vai estar envolta em campo magnético o tempo inteiro. Então só o campo magnético daquele tempo que ela vai ficar dormindo no colchão, é difícil de você medir se isso é verdade ou não. Mas tem que tentar fazer aí, então eu procurei alguns trabalhos, e é muito difícil, tem pouquíssimos trabalhos que falam sobre o efeito de campo magnético. Então, na minha pesquisa, pela internet, eu consegui achar um artigo científico de 2008, fez uma que a gente chama de meta-análise, uma revisão sistemática, então ela pegou todos os trabalhos publicados até 2008, obviamente, de 2008 para trás, que analisaram algum tipo de efeito de campo magnético em pessoas, para diversos tipos de tratamento, e eles não encontraram nenhuma evidência científica de que o campo magnético poderia ajudar a melhorar dores pelo corpo. Então, eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência disso. E um outro trabalho, em 2012, focado especialmente em uso de campo magnético para tratar artrite, também não achou nenhuma evidência científica de que isso possa funcionar. Então, esses dois trabalhos, que foram as meta-análises que eu consegui achar, o mais recente, em 2012, não conseguiu ver nenhum efeito benéfico do campo magnético para tratar dor ou artrite. Vejo alguns trabalhos interessantes, também falando sobre o campo magnético, um também sobre o tratamento, usando o campo magnético para tratar artrite, um trabalho de 2004, de um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, que eles falam que eles testaram em 29 pessoas que tiveram um problema no joelho, e aí, depois de 4 horas, o grupo que recebeu o tratamento magnético comparado com o placebo, segundo eles, melhorou de dor, retrataram uma dor menos intensa, o que quer dizer que funciona. O mais interessante é que eles mesmos mostram o resultado, que essa medida de dor é uma escala subjetiva, e se eles depois perguntavam se o cara achava que ele estava no grupo placebo, ou seja, que não recebeu o tratamento magnético, e perguntavam se de fato recebeu, não tinha diferença. Então, o cara que estava recebendo nada, vento, ele estava achando que estava recebendo tratamento magnético, então ele não conseguiu diferenciar se receberam ou não. Então, não dá para saber muita coisa. Um outro trabalho mais recente, em 2016, testou o campo magnético em pacientes com esclerose múltipla, eles viram alguns efeitos de melhoras nos sintomas, mas eles mesmos falam que o estudo era muito pequeno, e que precisavam de mais pessoas para ter conclusões melhores, e estudar por mais tempo também os pacientes para ver melhoras mais significativas ou não. Então, estou falando, isso é para estudos magnéticos que fez em hospitais, sobre cama com imã, não tem nenhum estudo científico mostrando. Então, assim, tudo que eu estou falando, mesmo mostrando que existem pouquíssimas evidências que funcionam, a maior parte mostra que não funciona, é para hospital com tratamento de terapia magnética, e não para imã na cama. E linduzinho, mas tem o infravermelho, o infravermelho longo. É umas pastilhas de infravermelho, que em alguns sites falam que são as pastilhas do sol, que emitem radiação solar para você enquanto você está dormindo. Eu já falei isso no vídeo das bolinhas, de infravermelho longo qualquer coisa emite, tudo emite infravermelho longo. Se você botar uma pedra na sua cama, ela vai emitir infravermelho longo para você também. Então, você não precisa gastar 8 mil reais se você quiser infravermelho longo. Mas, anyway, tem várias também terapias, vários estudos com terapia de infravermelho longo, como terapia alternativa para diferentes tipos de doença. E aí eu fui procurar na internet, de fato, ter alguma comprovação científica. Não, eu achei um estudo de meta-análise, esse estudo que pega vários artigos que já publicaram alguma coisa sobre o uso de alguma terapia. E achei um, que é de 2014, publicado por um grupo da Irlanda, que eles pegaram vários artigos sobre uma doença específica que é tratada com terapia de infravermelho. E eles pegaram vários artigos, no final eles só conseguiram usar, só tinham pelo menos 4 artigos razoavelmente bons para serem analisados. Eles analisaram e viram que, de fato, parece ter alguma melhora. Mas, tem uma ressalva. 3 dos 4 artigos foram publicados pelo mesmo grupo, um grupo de Taiwan. E o problema é que o último autor do trabalho, ou seja, o pesquisador responsável, ele recebe dinheiro de uma empresa e produz as máquinas que fazem terapia de infravermelho. Ou seja, uma empresa está pagando caro para fazer estudo sobre a máquina dele, então, é de bom tom que ele fale, ou pelo menos você vai imaginar que ele não vai falar que o troço não funciona, porque ele vai parar de receber. Então, tem um claro conflito de interesse entre o pesquisador e a empresa que está pagando. Então, esses artigos são, por definição, menos confiáveis. Só 4 artigos, 3 não são confiáveis. Mas, então, não dá para dizer que isso funciona. Também com máquinas de infravermelho, tá? Como aquela cápsula que o cara entra e fica deitado lá dentro, não é cama com pedra. Então, essa pesquisa rápida que eu fiz pela internet, procurando essas duas coisas. Então, para quem me perguntou sobre colchão de infravermelho, se quiser me mandar, beleza, eu aceito. Não vou dormir nele, mas vou testar alguma coisa. De fato, tem infravermelho e campo magnético que seja mensurável. Se você quiser comprar um colchão de 8 mil reais para dormir, se ele for confortável, beleza. Mas, não espere grandes melhoras na sua dor nas costas ou na sua artrite, por causa do campo magnético ou do infravermelho. Aparentemente, isso é só balela, história da carochinha e coisa para tirar o seu dinheiro. Então, é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha aqui embaixo para mais pessoas poderem ver. Se inscreve no canal para receber as autorizações por e-mail. E compartilhe nas redes sociais para os seus amigos verem também. E daqui a pouco a gente volta com outro vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.